Oi, cara de boi! Você se lembra quanto tempo a internet faz parte da sua vida? Provavelmente você já nasceu com ela. Mas eu? Eu não. Na minha época... Quando eu queria aprender alguma coisa, eu tinha que ir na biblioteca, abrir uma enciclopédia desse tamanho, ficar meia hora só pra encontrar no índice o tema do negócio que eu tinha que encontrar pra passar mais três horas procurando um negócio que eu realmente queria saber e geralmente eu não descobria. Porque o que tinha lá não era o que eu queria saber, entendeu? Porque eu sempre tinha uma coisa... Não vem ao caso. Celular, gente, quem tinha celular na minha época era só gente rica, entendeu? E era aquele tijolão que você puxava uma antena desse tamanho, assim. E meus pais eram separados. Eu tinha que ligar pra minha mãe todo final de semana. O que eu fazia? Mandava um WhatsApp pra ela? Não. Eu tinha que andar meio quilômetro pra chegar no orelhão pra discar 90, 90, não sei o que lá, não sei o que lá. E geralmente o orelhão tava estragado. Eu tinha que andar mais meio quilômetro pra encontrar outro orelhão. Era uma loucura. O pior era a falta de... Como é que é a palavra? De... Privacidade. Porque você tava lá, tipo, você podia ter DR, entendeu? DR com o crush não existia. Porque você tava gritando e tinha uma fila de gente lá do lado, assim, esperando pra precisar o telefone também. Era uma loucura. Uma coisa que era bem diferente também, que pra assistir um filme eu tinha que ir na locadora e alugar uma fita que custava uma fortuna. E... Ai, de você! Se você devolvesse essa fita sem... Sem... Eu nem lembro mais, faz tão tempo sem rebobinar. É isso. É isso, né? É isso aí. O que eu acho mais engraçado é que hoje em dia pra você pegar o... E ir pra qualquer endereço, você fala assim, manda o nome da rua e o número aí, você coloca no seu GPS e chega. Tem... Não tem erro. Antigamente, quando você ia pedir o endereço, você ia passar o endereço pra alguém, era tipo assim. Então, você vai andar meio quilômetro, vai ter um mercadinho, um mercadinho do seu José Ias, você vai andar mais quatro ruas, passa três sinaleiros, você vai virar à esquerda, vai ter uma casa amarela. É, gente, a internet facilitou muito a nossa vida. Eu vivi tudo isso, muita gente não viveu, mas eu não consigo imaginar como é que seria a minha vida naquela época de novo. Hoje eu não sei endereço nem como é que eu chego no mercado lá da minha casa. Eu tenho que botar tudo no GPS. É? A internet facilitou mesmo a nossa vida, né? E muito mais, ela se tornou uma sociedade, um mundo que muitas vezes parece muito diferente desse mundo aí, do lado de fora, mas não é. Todos nós somos pessoas, todos nós temos opiniões diferentes e principalmente a gente tem sentimento. Principalmente temos um papel importantíssimo pra manter a internet um lugar agradável pra todo mundo. Não trate uma pessoa na internet como você não trataria ela pessoalmente. E é muito importante que você nunca se esqueça que por mais que você não esteja vendo essa outra pessoa aí do lado, ela continua sendo uma pessoa e ela continua tendo sentimento. A gente nunca sabe o que ela tá passando. A gente nunca sabe a consequência do que esse comentário que a gente tá fazendo pode ter na vida dela. Respeite as outras pessoas acima de tudo. Assim como você quer ser respeitado. Ah, mas e se alguém for mal comigo? Aí o bicho pega, né? Eu tenho meu canal há três anos e todo dia eu recebo alguns comentários que me incomodam um pouco. Alguns são críticas que por mais assim que eu me sinta chateada de receber, eles são críticas construtivas, críticas que vão me ajudar a crescer. Só que tem outros comentários, tem outros comentários que não servem pra nada. Eu não vou mentir pra você. Quando eu recebo um comentário desse, a minha... Nossa, eu fico com o pé da cara. A minha vontade é responder na hora, responder com a mesma moeda e falar, escuta aqui, quem você pensa que é pra falar um negócio desse pra mim, entendeu? Vai daqui que eu faço. Ah, eu tenho que me acalmar, entendeu? Aí é aquele momento que eu preciso sair um pouco da internet, sabe? Porque a internet é maravilhosa, ela facilita a nossa vida, mas tudo em excesso é complicado, entendeu? Então eu vou lá, eu vou escutar uma música, eu vou passear, eu vou comer uma pizza, eu vou fazer alguma coisa que eu gosto. Eu não vou falar que eu vou caminhar, porque eu sou muito sedentária pra isso, mas é uma coisa boa se você quiser fazer, tá? E às vezes, por mais que eu faça tudo isso, não me acalma ainda, eu ainda tô peda a vida com aquele comentário da que que eu faço. É uma dica bem pessoal minha, assim. Eu vou lá e eu escrevo uma resposta pela aquela que eu queria dar, bem dada, assim, escrevo aquele texto gigante, tipo, ó, escuta aqui, queridinha. Escuta aqui. Escrevo tudo, só que na hora de clicar em enviar eu apago. Porque aí eu tenho uma sensação que, sei lá, já tô mais calma, entendeu? Eu já pus pra fora o que eu queria pôr. Mas não adianta você responder um comentário que não vai te agregar em nada. Porque você respondendo esse comentário, você tá só alimentando exatamente o que a pessoa quer, a pessoa quer atenção. E eu não acho que vale a pena perder meu tempo com uma pessoa dessas, eu prefiro dar atenção pras pessoas que querem meu bem. Então, o que que eu faço logo em seguida que eu apago o comentário? Eu vou lá, apago o comentário dela também, porque eu também não sou obrigada a deixar. E eu vou lá e bloqueio essa pessoa. Porque uma pessoa dessa não tem que ter perto de mim, entendeu? É simples assim. E eu me sinto maravilhosa quando eu vou ter uma pessoa dessa também. Eu me sinto tipo, ó, eu tenho poder na minha mão, entendeu? E aqui no YouTube, principalmente, se você ver algum comentário, ou até mesmo um vídeo que passa dos limites, você pode sinalizar que o YouTube vai revisar. Ah, mas como é que eu vou saber que passou dos limites? É só você dar uma olhada nas diretrizes da comunidade do YouTube. Simples assim. Então lembre-se, é difícil, eu sei, mas faço o possível pra ignorar os haters. Seja gentil com os outros e ajude as outras pessoas. Tchau!